oi tudo bem não entendi leite quente caramba sabe o que é pior eu vim aqui para ver se tinha um real para emprestar para pegar o ônibus você tem mesmo não é possível que legal como você é que você tá fazendo aqui moradora de rua e as pessoas costumam pedir dinheiro para você as pessoas dão dinheiro para você quando você tem uma estela você tem 30 anos ou mais eu não sei mas é idade definida né na verdade sou índia e ainda não tem história né quando que é seu aniversário 22 de março já foi eu vou cantar parabéns para você então você bate palma pelo menos parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida a ti bom mas lá lá foi legal agora só para vela só para o bolo você é uma pessoa tão alto astral né que eu sei que você ri muito é bom da risada né não é eu quero mais um dinheirinho se você puder me dar a passagem completa eu agradeço é que na verdade eu não preciso só de dois reais eu preciso de mais para pegar a passagem completa 5 mas 5 é muito aí 5 você tá me dando praticamente tudo que você tem você não teria uns 500 reais para emprestar para mim 500 reais é muito a passagem é a passagem pode mas não pode não é que eu precisava pagar o aluguel também você não tem 500 né tá bom então agora você tem 500 agora você tem 500 você gostei de você vai ficar muito obrigado tem bastante aí que eu adorei muito obrigada isso aí dá para você comprar bastante comida muito obrigada é tudo seu não é de ninguém esse eu adoro esse dia você quer mesmo assim eu gosto de dinheiro mas eu não dou para ninguém não beleza então maristela eu vou lá comprar um leite até daqui a pouco então para maristela nada tudo aí o maristela foi daqui que pediram o leite com açúcar e é esse mesmo acertei maravilha e aí e aí tem um calzone de presunto e queijo tá gostoso será vamos ver bom preciso então tá bom você fica bem aí obrigado obrigado você por todas as vezes que você sorriu está bem aqui com felicidade tá bom e aí e aí e aí e aí o é Legenda Adriana Zanotto